Bioestimuladores injetáveis de colágeno ou um Xylaser, conforme a dúvida da Bel Ferreira. Bel, muito obrigado pela tua participação, pelo teu comentário. E ele é tão importante que sim, aqui a sua dúvida vira vídeo. E eu achei importante que isso não apenas serviça de resposta para você, mas também para toda e qualquer pessoa que tenha uma dúvida absolutamente parecida com a sua ou similar. Bem, o primeiro esclarecimento que eu tenho que fazer para você é que o Xylaser é uma plataforma, não é uma tecnologia específica como essas duas versões de ultrassom microfocado que vocês estão vendo atrás de mim. Aqui a edição 3 do Ultraformer, aqui a edição MPT do Ultraformer. Mas essa é uma plataforma, uma tecnologia. Eu gosto de usar essas palavras porque eu acho que fica mais auto-explicativo. Na tecnologia, a gente tem algo específico sendo entregue por esta ferramenta de trabalho. E aí aqui, o que a gente vai encerrar na pele, através dos pontos de coagulação, é efeito lifting, estímulo para a produção de colágeno e, em alguns casos, a compactação de alguns compartimentos de gordura. No caso da dúvida da Bel, ela fica especialmente em dúvida por conta da relação custo-benefício e por já ter uma experiência favorável com os bioestimuladores injetáveis de colágeno. Ela não colocou aqui para a gente especificamente se foi o ácido poliogilático. A hidroxiapatita de cálcio, ou até poderia ser a policaprolactona, que a gente vem conversando no canal, que não é um bioestimulador injetável dos mais badalados no Brasil. A gente consome mais o ácido poliogilático ou a hidroxiapatita de cálcio. Mas esse bioestimulador injetável do colágeno versus usar e laser, afinal de contas, qual seria melhor? E aí, o que é preciso, antes de mais nada esclarecer, é que, então, diferente desse tipo de tecnologia, usar e laser é uma plataforma e nessas plataformas a gente quase sempre tem a possibilidade de acoplando as ponteiras, é como se a gente fosse aqui e modificasse essa manopula, essa ponteira, de modo que o que determina a tecnologia é a ponteira, tá? Então, eu, num dado momento, posso estar usando, se eu não estou enganado com usar e laser, a luz intensa pulsada, ou eu posso estar usando uma ponteira, e aí a luz intensa pulsada é uma ponteira não laser, tá? Luz intensa pulsada é uma luz que não tem características físicas que a caracterizam como laser. As que são caracterizadas como laser, se eu não estou enganado nos eye laser, são as de ND-IAG e as de ERB-1-IAG. E aí, isso faz com que os eye laser, como na grande maioria das vezes, e essa é a proposta das plataformas, ou multiplataformas, esse nome também é possível de ser utilizado, é que você tenha uma gama de tratamentos mais maior, quando você, obviamente, adquire cada uma das ponteiras. Então, a primeira questão, Bel, é o profissional ou a profissional que vai fazer o eye laser em você, vai fazer que ponteira, tá? A luz intensa pulsada, o ND-IAG ou o ERB-1-IAG. Se você está me falando sobre bioestimuladores injetáveis de colágeno versus eye laser, eu infiro a ideia de que, então, o que há de comum nessas duas alternativas é o rejuvenescimento, é a produção de novas fibras de colágeno. E aí, provavelmente, no eye laser, o que deve estar sendo aventado é o ERB-1-IAG. Seria um laser microablativo, vamos falar dessa forma, em que o comprimento de onda caracteriza o ERB-1-IAG. E aí, no que diz respeito à sua dúvida, o que eu teria para te dizer é que se a sua experiência com o bioestimulador injetável de colágeno é positiva, e você nota que você está meio que perdendo o resultado, que você um dia conquistou, eu acho que para não correr o risco de algo que você não conhece, se vai te entregar um resultado, como é o caso de uma ponteira específica dos eye laser que eu estou inferindo a ideia de que seja o ERB-1-IAG, eu, então, recorreria ao bom e velho bioestimulador injetável de colágeno que você já conhece, você já teve uma experiência prévia e que, diga-se de passagem, ela foi positiva, tá? Agora, se você quer ser sinérgica nas suas estratégias de tratamento, e eu gosto muito dessa palavrinha e vivo falando aqui no canal sobre a ideia da gente ser sinérgico nas nossas abordagens terapêuticas, eu acho, e por que não, pensar numa laser terapia, numa terapia com o uso do laser, dessa luz com características muito específicas, né? Essa energia, melhor dizendo, essa emissão de energia muito específica que com comprimento de onda muito específico caracteriza um carinha lá com nome e sobrenome, que pode ser o ND-IAG, o HERM-IAG, o CO2 e por aí vai, tá? Por quê? Porque nesse comprimento de onda, o alvo na pele não é a melanina, não é o sangue, é a água. E quando o alvo é a água, o que a gente tem como consequência é a produção do colágeno também. Então, você estaria com duas possibilidades, com duas alternativas que produzem colágeno e que geram rejuvenescimento, tá? Ambos, ambos vão melhorar a qualidade de pele, então vão ser capazes de estimular, dentre outros protagonistas, o nosso tão famoso fibroblasto. Quando o fibroblasto se diferencia, a gente vai observar, a gente vai ter encerrado os mecanismos biológicos nessa pele, que respondem por novas fibras de colágeno, por novas fibras de elastina e também por maior e melhor produção de glicosaminoglicanos, esse nome feio de moléculas glicoproteicas, dentre as quais está uma muito famosa nossa, que é o famoso ácido hialurônico. Então, sim, procedimentos que são, em tese, predominantemente posicionados como estimuladores de colágeno, é claro que dão pra gente uma percepção final de melhora da qualidade da pele, porque, sim, esses outros mecanismos também são encerrados e ocorrem nessa pele tratada. Por isso que eu sempre digo que o mais importante é cuidar da pele. Entre não fazer nada e fazer algo, o fazer algo é sempre muito válido, porque por mais que a gente tente posicionar aquele tratamento como sendo causador de uma única resposta, toxina botulínica vai lá e neuromodula o músculo e a contração daquele músculo, de modo que a gente não veja na superfície as rugas de expressão que seriam causadas por aquela contração. É um tratamento, portanto, que tem uma finalidade meio que específica, quase que isolada. Mas, quando a gente fala em laser, quando a gente fala em injetáveis que estimulam colágeno, quando a gente fala em pilins químicos, quando a gente fala em hidratação profunda, mesmo que a gente tente, como eu acabei de dizer, dar a cada coisa uma finalidade só, digamos que essa seja a finalidade predominante, porque, no fundo, todo mundo meio que ataca a pele em várias coisas boas que nela estariam acontecendo. Então, Bel, sendo muito prático, não quer correr riscos, não quer correr riscos, tenta o bom e velho bioestimulador injetável de colágeno que você já experimentou literalmente e sabe que é bom. Se você está aberta a possibilidades de um tratamento sinérgico, por que não o laser específico da plataforma Zylaser, porque o tratamento não é o Zylaser. O tratamento é o profissional que, por trás de uma máquina, define a ponteira correta e os parâmetros ideais para a tua pele e que vão ao encontro do que ele deseja para a mesma. Para a gente parar com esse negócio de Ah, eu vou fazer o Traformer, eu vou fazer a Zylaser. Não, você vai fazer um tratamento que estimula colágeno. E aí, que dispositivo está sendo usado? Que ferramenta está sendo usada pelo profissional, pela profissional que muito estuda o assunto? Uma cânula com produto, uma agulha com produto, uma tecnologia, portanto, um estímulo mais físico. Tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Beijo grande. Até semana que vem. E juízo com a pele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.